E as principais estratégias que nós temos de alocação de memória são quatro, tá? A primeira delas é a First Fit. O que é o First Fit? Ele consiste em armazenar no primeiro espaço que eu acho vazio, tá? Então, por exemplo, eu preciso de 100 megas, como a gente falou ali do nosso programinha vermelho. Eu achei aqui dois espaços, eu já armazeno nele. E aí, imagina que eu tenho um segundo programa entrando aqui, o programa azul, como a gente já exemplificou, né? Ele vai lá, é o primeiro espaço que ele acha vazio, ele vai lá e coloca o programinha azul nosso aqui, tá? Vamos supor que foi essa posição aqui que ele achou, a primeira, né? Já tem esse espaço, beleza, coloca lá, tá? Esse é o primeiro modelo que nós temos, que é o First Fit. O primeiro endereço de memória disponível que tem aquele espaço, ele vai lá e aloca. A nossa segunda estratégia é o Best Fit. O que é o Best Fit? Imagina que eu preciso colocar um programa em memória, né? Que tem ali 50 megas. E nesse contexto, eu já tenho aqui o programinha amarelo ocupando aqui 150 megas, né? Eu tenho o programa verde também ocupando aqui 150 megas. E eu tenho o programa vermelho utilizando aqui 100 megas. Aí eu preciso colocar aqui o nosso programa azul, a minha calculadora. O Best Fit, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o melhor lugar na minha memória para alocar aquele programa, aquela calculadora que a gente está subindo, o meu programinha, tá? O meu programa azul. Tá, onde que eu vou colocar ele? Qual que é o espaço que eu tenho mais apropriado para evitar fragmentação? Esse aqui, certo? Eu tenho dentro do meu espaço contínuo, né? Dentro da minha linha ali de alocação da memória. Eu tenho um espaço vazio, que é esse aqui, que atende perfeitamente a alocação da minha calculadora. Então, essa é a segunda estratégia de alocação. E embora nós tenhamos o ganho, né? Nesse modelo de não ter fragmentação, de ter o mínimo de fragmentação, ou ter o mínimo, né? De desperdício de espaços em memória, eu tenho também um problema. Porque imagina que eu preciso alocar mais memória, né? Esse programa, ele cresce com uma certa frequência. Ele nasceu pequenininho, mas ele vai expandir muito, né? E nesse contexto, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar de memória em outro lugar. E aí, começa a ficar complicado, né? A operação do meu compilador de achar onde estão as partes do meu programa, tá? Ou então, ele vai ter que desalocar o meu programa, né? Daquela região de memória e alocar em outra região. E isso vai gerar fragmentação também. Sem contar que algumas áreas livres daquele espaço de memória alocado podem também não ser utilizados, né? E ficam ali inutilizados, tá? Então, é um outro problema que nós temos neste modelo, tá? Então, nada é perfeito, né? Nenhuma estratégia é perfeita, tudo bem? Bem, a terceira estratégia que nós temos é a worst fit. Ou seja, a alocação no pior lugar, tá? Então, vamos supor, mesmo o cenário que nós tínhamos aqui, né? Onde eu tinha o meu programinha azul precisando ser alocado. O que eu vou fazer aqui em um caso como esse? Eu vou alocar ele aqui, tá? Porque se eu precisar de mais espaço, eu tenho um carinha aqui do meu lado que eu posso alocar também. Se eu precisar crescer de 50 para 100 megas, eu tenho um espaço do ladinho dele ali para fazer essa alocação. Ou talvez até aloque, né? Coloque ele mais longe ainda, 3, 4 espaços ali do final. Então, eu jogo ele num lugar que eu tenho ali uma certa sobra, né? Então, é o pior lugar que eu poderia colocar ali. Ele não está otimizado, não está ajudando a manter o mínimo de fragmentação de memória. Mas eu estou colocando ele num lugar que talvez eu tenha sobra de memória, que o outro programa não consiga se alocar ali na frente, de forma que eu consiga usar esse espaço depois. Então, embora pareça uma estratégia que, poxa, nem deveria existir, né? Porque o worst fit, né? Estou colocando no pior lugar. É uma estratégia muito utilizada também. Para um programa que tem uma volatilidade de tamanho grande, né? E que vai crescer muito. Tem alguns processadores que tem rede neural ali para aprender, entender o que acontece, né? Com determinados programas. Ele armazena, né? Essas informações. Ah, esse tipo de programa cresce muito. Então, ele já faz um trabalho ali, né? Tem uma rede neural, né? Que aprende de acordo com o seu uso do seu computador ali e define uma estratégia diferente de alocação de memória. É isso que faz alguns processadores terem um desempenho tão superior a outros processadores, tá? Mais uma vez, né? A gente tem alguns cases aí de processadores novos da Apple e da Intel também, os novos da Intel. Eles vão aprendendo com o teu uso ali e vão entendendo que tipo de programa que ocupa mais memória, quando que é melhor usar o Rush Fit, tá? Então, isso tudo... Os processadores, eles vão ficando cada vez mais inteligentes para definir aí a estratégia, a melhor estratégia. Bem, e como última estratégia de alocação, imaginando novamente que nós iremos ali alocar um programa azul, nós temos a estratégia Next Fit, que consiste simplesmente em alocar no próximo espaço livre que eu tenho. Em um caso como esse, de 50 megas, talvez, né, vai depender muito de processador para processador, talvez eu alocasse aqui. Em muitos casos, eu não alocaria aí, tá? Eu alocaria ele aqui, que é o meu próximo espaço livre, pensando na minha memória de forma contínua, tá? Isso pode gerar também um problema aqui de fragmentação, tá? Mas o Next Fit, tipicamente, ele acha o primeiro espaço que eu tenho vazio ali e aloca lá dentro, tudo bem? É só quando a gente realmente nota ali que tem algum tipo de risco, né, do programa crescer ou do outro programa que estava aqui usando, por exemplo, esse espaço, precisar desse espaço aqui, aí tem uma inteligência por trás também que vai fazer com que o Next Fit coloque ele aqui. Isso acontece muito também em memória. Uma outra coisa importante que você precisa ter em mente é que existem alguns programas que têm um comportamento diferente, tá? E esses aí, normalmente, né, quem faz a alocação diretamente é o próprio compilador. O compilador, ele força a alocação de memória, tá? Como que ele faz isso, né? Ele acaba, por exemplo, para um banco de dados, né, que precisa de muita memória para rodar, ele vai precisar de memória para fazer as queries e retornar. Então, ele aloca um espaço grande de memória, às vezes toda a memória, né? Vamos supor que eu vou rodar aqui um banco Postgre, né? E o banco Postgre, poxa, ele precisa de muita memória, um SQL Server, um Oracle. Então, ele vai lá e aloca todo esse espaço aqui, né? Ele ocupa a maior parte aqui do nosso slot de memória, né? Deixando um pequeno espaço ali vazio para o sistema operacional. E, tipicamente, deveria ser só o sistema operacional e o banco de dados, né? Então, ele aloca tudo, mesmo que ele não esteja utilizando, tá? E aí, quem faz a gestão do espaço aqui que está sendo utilizado é o próprio banco de dados. É ele que fala, peraí, então, eu vou colocar memória aqui para fazer essa operação. Agora, eu sei que está livre esse outro espaço, então, eu coloco aqui. E ele faz essa alocação e desalocação, né, de memória, mas de uma outra forma. Ele já tem a memória alocada, né? Ele faz uma substituição de valores ali em memória, ele usa os alocadores só para isso. Então, quem faz a otimização em um caso como esse é o próprio dispositivo ali de banco de dados, tá? Então, por isso que eu falei que depende do caso, né? O compilador puxa para ele a responsabilidade, ou então, o sistema operacional puxa para ele, ou então, o processador puxa para ele. Vai variar de programa para programa que está sendo rodado, né? E da estratégia, da melhor estratégia para a alocação possível. Tipicamente, né, o próprio compilador ali, ele deixa para o sistema operacional resolver e o sistema operacional tem essa inteligência de quando é melhor deixar o próprio processador fazer e quando é melhor ele fazer. Em alguns cenários, o próprio sistema operacional puxa para ele a responsabilidade de chamar o alocador, né, e passar a estratégia ali de alocação de memória. Beleza? Então, isso é muito importante. Não é algo que fica sob o nosso controle, né? Nós, desenvolvedores, arquitetos, a gente não tem domínio sobre isso. Mas esse entendimento de memória é importante exatamente para vocês saber aí, né? O que é a fragmentação de memória, o que acontece quando a gente está fazendo ali um swipe de memória, né? Que não tem mais espaço na minha memória física, então eu vou para o meu HD. Então, eu fico trocando e jogando, né, memória, armazenamento de memória, de variáveis, por exemplo, em disco, ao invés de usar a minha memória. Isso faz com que eu tenha um péssimo desempenho, né? Minha aplicação fica muito mais lenta, muito mais mesmo do que o convencional.